O médico reumatologista, ele é profissional da área da saúde, que ele é especializado em tratar as doenças que afetam tanto as nossas articulações quanto os nossos ossos. É ele, por exemplo, que vai minimizar sintomas como presença de inflamação, dores nas articulações, rigidez na musculatura e principalmente nos pés e nas mãos e permite que a pessoa viva com qualidade. Você vai ficar sabendo um pouco mais sobre a trajetória acadêmica do médico reumatologista e vai conhecer também as principais doenças tratadas por esse especialista. Quem é o médico reumatologista? O reumatologista é o profissional que após a sua formação na faculdade de medicina optou por se especializar em reumatologista. Para chegar até essa especialidade, porém, o caminho costuma ser árduo. Para se ter uma ideia, somente o curso de medicina tem uma duração de seis anos. Depois dessa formação, é preciso fazer três a quatro anos de especialização, uma fase conhecida como residência médica. O médico precisa fazer especialização em clínica médica, medicina interna e depois em reumatologista com duração de mais dois anos. Após esse período, ainda diversos profissionais cumprimentam seu estudo com mestrado de aproximadamente dois anos e doutorados, que podem durar até quatro anos. Qual que é a atuação em as doenças tratadas por esse especialista? O médico reumatologista é o profissional na área da saúde que trata, contém e avanço e minimiza os sintomas de doenças que afetam nosso aparelho, locomotor, articulações, ligamentos, músculos, tendões e os ossos de uma maneira geral. Segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologista, existe cerca de mais de 120 doenças reumáticas. Apesar de muitas pessoas as vincularem ao envelhecimento, elas podem afetar pessoas de toda a idade, inclusive as crianças. Dentre as doenças consideradas mais comuns e que o reumatologista trata, está a osteoartrose. Ela também é conhecida como osteoartrite, ela é caracterizada por a destruição progressiva da nossa cartilagem articular e por a normalidade nos ossos adjacentes. As mesmas levando à dor e à perda da função. Segundo dados da Previdência Social, essa doença é responsável por 75% de todos os afastamentos do trabalho e apresenta piora com o avanço da idade. Também o reumatologista vai tratar a artrite reumatoide, que é uma doença inflamatória crônica e autoimune que afeta diversas articulações, principalmente nossas mãos e nossos pés. Ela costuma afetar mais as mulheres do que os homens e em média de 1% da população possui artrite reumatoide. A osteoporose, que é um distúrbio em que a perda da massa óssea, tornando a pessoa mais sucessiva a fraturas, também é tratada pelo reumatologista. Também a tendinite, trata-se aí de uma inflamação dos nossos tendões, que são as estruturas que unem nossos músculos e nossos ossos devido ao seu uso repetitivo ou exagerado. Ou pela presença de doenças inflamatórias degenerativas ou causadas por cristais. Ela é muito comum de afetar os punhos, cotovelo, o ombro e o calcanhar. Também tem a gota, que é uma artrite causada pelo aumento do ácido úrico no sangue, levando a crise de dor e inchaço nas articulações, principalmente dos pés. Se não tratada, corretamente evolui para artrite deformante e irreversível, com a presença dos tofos. Isso é aqueles nódulos de cristais de ácido úrico que podem aparecer em vários locais do corpo. Também é tratada a espondiolartrite, conjunto de doenças que incluem a espondiolite anquilosante, a artrite psoriasca, artrites reativas, pós-infecciosas, que se caracterizam pelo envolvimento inflamatório da coluna e das articulações do sacro bacial. Além da artrite e entecites, que são inflamações e pontos de junção dos nossos tendões com os ossos. E também a fibromialgia, né gente? Síndrome de dor crônica no corpo, síndrome de dor no corpo toda associada a distúrbios de sono, fadiga, sintomas e depressivos. Isso são algumas, tem muita gente, muitas, muitas doenças aí que o reumatologista trata, o lúpus também, entre muitas, muitas outras, tá bom? Em relação ao diagnóstico dessas doenças, como eu sempre digo, um bom diagnóstico passa obrigatoriamente por uma conversa com o paciente, realização de exame físico, de geral, né, do sistema ósseo, articular. No entanto, pela similaridade de muitas doenças, é a complexidade das mesmas. Na maioria das vezes é preciso realizar alguns exames. Assim, é muito comum que o reumatologista vai solicitar esses exames, que eles são fundamentais para poder investigar a presença dessas doenças reumáticas, dessas doenças autoimunes. Tanto vai se fazer como no laboratório, como também de imagem, porque assim vai ser possível analisar esse sistema muscoesquelético, né? Nesse último caso, o mais comum aí, que vai utilizar esses exames que eles pedem, é a densidometria óssea, a radiografia simples, ultrassonografia e até mesmo a ressonância magnética. Porque após o diagnóstico adequado da doença, o reumatologista vai indicar quais a opção aí que vai ser para o seu tratamento, né? Cada caso é um caso, com o objetivo de prevenir essas manifestações. Mas será que é possível prevenir e curar essas doenças reumatológicas? Muita gente pergunta, né? Diversas doenças tratadas pelo reumatologista possuem cura, sim, como nos casos da tendinite e da lombalgia. Há algumas doenças que, apesar de não contarem com a cura definitiva, vai melhorar muito, gente, com o tratamento, que é o que se chama, no ramo da reumatologia, de remissão, que é o caso da artrite reumatoide e despondilite anquilosante, que quando tratadas em fase bem inicial, pode sim atingir a remissão, ou seja, com ou sem o uso de medicamento, o paciente pode sim conseguir ficar totalmente livre dos sintomas. Quanto à prevenção, o papel do médico reumatologista vai consistir principalmente em diminuir aqueles prejuízos da dor e evitar, a fim de evitar que a pessoa fique incapacitada de realizar as coisas do dia a dia. Isso porque, como grande é a maioria, tem como causa um fator genético, que é muito difícil, que eles consigam conter aí o seu aparecimento. É importante lembrar a gente que a consulta com o reumatologista deve ser feita o mais precocemente possível, ou seja, o mais cedo e o mais rápido possível, assim que as dores começarem a influenciar essa execução da atividade física do seu cotidiano. Então, quanto mais cedo visitar o reumatologista, maiores serão a chance da remissão ou da cura, dependendo de cada enfermidade que você tem. E aí, esse vídeo te ajudou de alguma maneira? Deixe o like, comente, compartilhe e se inscreva aqui no Artrite Rematóide Muito Além das Juntas, se é a primeira vez que está vendo esse vídeo. Lembrando que a gente tem um grupo de apoio de WhatsApp, é só clicar aqui embaixo que você vê todas as redes sociais, inclusive esse grupo de WhatsApp. Eu sou a Renata e como é que vocês estão? Espero que todos estejam super bem, com a graça de Deus, sejam todos bem-vindos e bem-vindos ao meu canal. Olha, é vídeo todo dia aqui, então tem que clicar no inscrever-se e ativar o sininho, porque assim você não pede nenhuma informação importante. A gente se vê no próximo vídeo, espero todos vocês lá no próximo vídeo, que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês e até o próximo. Artrite Rematóide Muito Além das Juntas. Fiquem todos com Deus, tchau, tchau!